estruturas, mas que trazem entendimento, olha lá, eu não coloquei aqui no projetor, mas em Marcos capítulo 9, versículo 1, diz assim ó, preste atenção, Marcos capítulo 9, versículo 1, dizia-lhe também, olha Jesus estava falando né, dizia-lhe também, em verdade, vos digo, que, aqui estão alguns, que não provarão a morte, sem que vejam chegado, o reino de Deus, com poder, amém? então, Jesus estava aqui naturalmente, ensinando os discípulos, trazendo uma mensagem, para os seus ouvintes, e entre essa mensagem, entre esse diálogo, ele disse também, também, também o que? isso aqui, em verdade vos digo o que? dos que estão aqui, aqui, quando? aqui, onde? olha o pastor diz, em verdade vos digo o que? dos que estão aqui, na live, na congregação, Jesus estava falando para um povo presente, Jesus de Nazaré, estava ali assentado com o povo, e ele olhou para aquele povo, e disse isso também, dos que estão aqui comigo, no momento que ele falava, alguns de vocês, não vão morrer, antes que vejam o reino de Deus, chegado com poder, então, Jesus não estava profetizando nada aqui, Jesus não estava aqui falando para a igreja, no século XXI, Jesus estava falando para os seus ouvintes, e afirmando para os seus ouvintes, alguns de vocês, não vão morrer, porque alguns iam morrer, antes da implantação do reino de Deus, mas Jesus disse, alguns de vocês, não provarão a morte, antes que vejam, chegado, o reino de Deus, com poder, agora olhem Mateus, capítulo 6, Mateus, capítulo 6, versículo 32, eu vou ler do 31 em diante, até o 33, disse-lhe Jesus, não andeis, pois inquieto, dizendo, o que comeremos, ou o que beberemos, ou com o que nos vestiremos, 32, porque todas estas coisas, os gentios, os outros povos, também procuram, de certo, o vosso Pai Celestial, bem sabe, que vocês necessitam, de todas estas coisas, que coisa, comer, beber, e se vestir, 33, mas, buscai, em primeiro lugar, o reino de, Deus, e a sua justiça, a justiça desse reino, e todas estas coisas, serão acrescentadas, na vida de vocês, quem precisa de roupa, um dia não compra roupa, não consegue alguma roupa, para vestir, quem precisa de alimento, uma hora ou outra, não chega o alimento, então era isso, que Jesus estava falando, para os seus discípulos, os ouvintes, ali, do texto, não estejais, ansiosos, pelo que comer, pelo que beber, pelo que se vestir, não estejais, preocupado, eu quero que vocês, primeiro, busquem o reino de Deus, e a justiça, desse reino, que todas as coisas, serão acrescentadas, na vida de vocês, a partir do momento, que vocês, é, tem o interesse, de buscar, o reino de Deus, que está, próximo, próximo, não é daqui a dois mil anos, próximo, era logo, era já, então, dentro desse contexto, Jesus falou, em Marcos capítulo 9, olha, dos que estão aqui, muitos de vocês, não vão morrer, antes de ver, o reino de Deus, chegando, com poder, e glória, falando, para um povo presente, então, o que é, que se prega, irmão, irmão, aceite Jesus, venha para a igreja, se batize nas águas, dê seu dízimo, jejuar, se consagrar, se preparar, porque o reino de Deus, está, não, irmão, está errado, o reino de Deus, não está mais próximo, porque o reino de Deus, estava próximo, para aquele povo, que estava esperando, a manifestação, do reino de Deus, porque reino, quer dizer, um governo, aquele povo, não estava sendo governado, pelo reino dos céus, aquele povo, estava sendo governado, pelo reino dos homens, eram os principados, e as potestades, que governavam, aquele povo, quando foram levar Jesus, para ser sentenciado, disseram, crucifica-o, e aí, Pilatos disse, mas ele não é o rei de vocês, eles disseram, não, nosso rei é, César, então, eles tinham o costume, de serem governados, pelos homens, Israel, estava a ser um rei, quem governava, era Deus, mas o povo, invejou as outras nações, que tinham seus reis, e eles disseram, nós queremos um rei, assim como as outras nações, e Deus disse, não, mas eu governo vocês, mas eles disseram, não, nós queremos um rei, igual as demais nações, então Moisés, correu para Deus, Senhor, eles estão pedindo um rei, Deus disse, eles querem um rei, então vai lá Moisés, fala para ele, que eu vou dar um rei, eles estão pedindo um rei, eu vou dar um rei, agora esse rei, vai governar a casa dele, os negócios dele, o terreno dele, as filhas deles, as virgens deles, serão dadas, para esse rei, esse rei, vai cobrar, tributos altíssimos, eles não querem um rei, então eles vão ter um rei, agora eles vão ter que pagar o preço, eles não querem ser governado, pelos homens, então ele vai ter um homem no governo, agora eles vão pagar o preço, e aí eles disseram, não, tudo bem, nós assumimos a responsabilidade, nós queremos um rei, sobre nós, e aí pediram, e Deus deu quem? Saú, ou Shaú, o nome Shaú, significa pedido a Deus, não foi Deus que deu, foi o homem que pediu, foram os homens, que pediram a Deus, e Deus deu o rei, assim como a nação de Israel, exigiu a Moisés, para que Deus, desce, aí você viu a, a desgraça que aconteceu em Israel, a corrupção que aconteceu em Israel, tempos depois, Deus manda ungir Davi, que profeticamente falando, Davi representava o reino de Cristo, por isso que ele esperava o Messias, da linhagem de Davi, porque Davi, foi um homem, segundo o coração de Deus, Davi não se ofereceu, para ser rei, o povo não pediu Davi, para governar sobre eles, foi Deus que escolheu de dedo, esse aí vai me representar na terra, esse aí, é o meu escolhido, e aí o profeta Samuel, olhou para os homens, belos e fortes, da casa de Jessé, os irmãos de Davi, e quando Samuel, pensou, por certo serão desse, Deus bradou no Espírito, epa, eu não vejo como vê o homem, o homem vê o exterior, eu olho o coração, o interior, eu conheço, eu quero é o outro, que está lá no pasto, aquele que tem cuidado, das ovelhas do pai, quando o lobo, o urso, o leão, chega, e ele que põe para correr, e aí Deus escolhe Davi, já representando o reino de Cristo, então quando Cristo chega, Cristo chega dizendo o seguinte, olha o reino está próximo, aquele governo que vocês pediram lá, os homens que dominavam sobre vocês, os principados e as potestades, os governos, os príncipes, vai acabar, porque o reino de Deus está próximo, e aí ele disse, dos que estão aqui, alguns não morrerão, sem que veja vir, chegado, o reino de Deus, com poder, mas aí tem os fariseus, não é irmão, sempre os fariseus, os religiosos, os questionadores, Lucas capítulo 17, versículo 20, e 21, aí diz assim, interrogado Jesus, pelos fariseus, sobre quando haveria de vir, o reino de Deus, disse-lhe Jesus, o reino de Deus, não vem com aparência visível, nem dirão, ele ou aqui, ou ele ou aqui, ou ali, porque o reino de Deus, estará entre, ou em vós, então o reino de Deus, não viria com aparência física, mas o reino de Deus, estaria dentro de cada um, o reino de Deus, estaria na consciência, na mente de cada um, daqueles que iriam ser governado, pela justiça de Deus, o reino de Deus, estará entre vós, e aí ele foi para a cruz, na cruz, ele declarou, está consumado, o reino de Deus, foi inaugurado, o reino de Deus, é o governo de Deus, sobre os homens, e aí, o apóstolo Paulo aparece, pregando na carta, aos Tessalones, aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13, Paulo diz assim, Colossenses, capítulo 1, versículo 13, Paulo disse, ele nos tirou, da potestade, potestade é poder, das trevas, aquele povo, que estava vivendo, no poder das trevas, ele nos tirou, do poder das trevas, e nos transportou, para o reino, do seu filho, amado, então, o reino, que estava próximo, o reino, que Jesus prometeu, que daqueles, que estavam ali, alguns, não morreriam, sem ver, a chegada, desse reino, o reino, que Jesus disse, que estaria, dentro de cada um, Paulo disse, o reino, chegou, ele nos tirou, das trevas, do poder, das trevas, e nos transportou, para o reino, do seu filho, amado, que era, que Paulo, estava dizendo, que nos governa, agora, não é o sacerdote, Caifás, que nos governa, agora, não é a lei, de Moisés, que nos governa, agora, não é o pastor, da igreja evangélica, quem nos governa, agora, não é o Papa, não é o padre, não é o ancião, não é o padre santo, não é o guru, quem nos governa, agora, é Cristo, porque estamos, debaixo do governo, é Cristo, é Cristo, Hebreus, capítulo 12, Hebreus, capítulo 12, versículo 28, enquanto muitos irmãos, estão chamando, buscando o reino de Deus, nós estamos aprendendo, que o reino de Deus, ele veio na cruz, teve o seu início, na cruz, Hebreus 12, 28, Paulo disse assim, pelo que tendo, recebido, pelo que tendo recebido, um reino, que não pode ser abalado, então, nós já recebemos o reino, o reino, que tinha sido prometido, em Jesus de Nazaré, depois da cruz, já é uma realidade, porque o reino de Deus, já veio, pelo que tendo recebido, um reino, que não pode ser abalado, aí tem agora, algumas características, para se apropriar, desse reino, retenhamos a graça, pela qual, se vamos a Deus, agradavelmente, com reverência, e, temor, santo temor, ou piedade, piedade quer dizer, dedicação, devoção, como é que você, quer viver o reino de Deus, se você, não, não, não tem dedicação, ao reino de Deus, como você, quer viver o governo de Deus, se você, não se sujeita, ao governo de Deus, como você, quer viver o reino de Deus, se você, não se submete, a vontade, a palavra, da graça, que ministra, dentro do reino de Deus, então, o reino, já chegou, o reino, está em nós, e você, só pode, se apropriar, desse reino, olha lá, retenhamos, a graça de Deus, retenhamos, a graça, pela qual, por meio da graça, se vamos a Deus, agradavelmente, com reverência, e santo, temor, ótimo, maravilha, irmão Elson, eu estou na graça, então, eu estou, reinando em vida, Romanos, capítulo 5, versículo 17, 17, sim, e eu tenho outra notícia, para você, não, mas, como assim, irmão Elson, Jesus disse, lá em João 10, 10, o ladrão, veio, se não, para roubar, matar, destruir, ladrão ali, não tem nada a ver com o diabo, eram os falsos pastores, mercenários, era o governo dos homens, aí Jesus disse, eu sou o bom pastor, o bom pastor da sua vida, pelas ovelhas, então, agora vocês estão debaixo, do meu governo, eu que pastorei vocês, eu que cuido de vocês, eu que guio vocês, aí ele disse, eu vim para que tenhas vida, e tenhas vida com, abundância, ter vida, quando abundância, é reinar em vida, por meio de Cristo Jesus, Romanos 5,17, e reinarão em vida, em vida, por meio de Cristo Jesus, irmão, se o reino já veio, se nós fomos transportados, para este reino, melhor dizendo, no nosso contexto, nós nem fomos transportados, nós já nascemos, dentro do reino de Deus, porque quando nós aqui nascemos, o reino já tinha sido estabelecido, na cruz, você não aceita Jesus, para Jesus pagar o teu pecado, você reconhece Cristo, porque o preço pelo pecado, já tinha sido pago, há dois mil anos atrás, então irmão Elson, se eu já faço parte do reino, se eu já nasci no reino, se o reino de Deus está em mim, por que é que eu não estou reinando em vida? Por que é que eu não estou vivendo a graça sobre graça? Por que é que eu não estou vivendo a plenitude das bênçãos do reino? Por que, por que, por que? Por que? Simples, primeiro, na vida daqueles que não entenderam a mensagem, é destruído por falta do conhecimento, Aí Jesus disse, conhecerias a verdade, a verdade vos libertará Enquanto você não conhece, você está sendo escravizado no mundo da ignorância Segundo, muitos conhecem a verdade Mas não se enquadram no perfil daqueles que irão desfrutar do reino de Deus Por quê? Por causa das obras da carne Aí disse Paulo, 1 Coríntios Já estão no reino? Sim E por que não desfrutam do reino? Por causa das obras da carne 1 Coríntios, capítulo 6 Deixa eu ver se é o 6 mesmo, 6, 9 Vamos lá, vamos lá, vamos lá 1 Coríntios, capítulo 6 Versículo 9 Não sabeis que os injustos Quem são os injustos? Aqueles que praticam? Injustiça Irmão Elcio, eu conheço a graça de Deus Irmão Elcio, eu acredito que o reino de Deus já foi estabelecido na cruz Irmão Elcio, eu creio que o reino de Deus habita em mim Mas por que é que eu não estou reinando em vida? Não sabeis que o reino de Deus, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Irmão Elcio, eu estou na graça de Deus, eu estou na graça de Deus, o reino de Deus está em mim Por que eu não estou herdando? Por que muitas vezes você pratica injustiça? O que? Compra, não paga Gato de luz Gato de água Malícia Inveja Obras da carne Facção Só fica levantando contenda Briga Discórdia Disse e me disse Fofoca Língua grande Oi irmão, está parecendo aqueles pregadores do sistema Não é não Eu estou ensinando como nós devemos herdar o reino de Deus E como deixamos de herdar quando andamos nas obras da carne Avareza Como que você quer herdar o reino de Deus se Deus manda você compartilhar o teu pão E você vê um necessitado na porta da tua casa E você não estende a mão para dar um copo de café com leite E quer herdar o reino de Deus Dez São filhos de Deus O reino já veio Já sabem Mas não herdam o reino de Deus Jesus foi para a cruz Do lado de Jesus tinha o que? Tinha o que? Quantos? Dois Dizma e Gésima Se eu não me engano O ladrão da esquerda Disse assim Se tu és o filho de Deus Desce-te da cruz Desce-te da cruz Salva-te a ti mesmo e a nós O ladrão da direita Irmão, o texto não está dizendo que ele estava na esquerda Estava na direita Calma, você vai entender O ladrão da direita Olhou para o colega de profissão da esquerda O outro ladrão E disse assim O ladrão Nós estamos aqui na cruz Que era uma sentença romana de morte Nós estamos aqui Porque os nossos feitos Mereciam a cruz Mas este homem aí Não merece estar aqui Ele é justo Porque foi que foi o da esquerda Que disse para Jesus Desce-te Salva-te a ti mesmo e a nós Porque Jesus já tinha profetizado No meu reino As ovelhas estarão à direita E o bode às esquerda Filho da perdição Claro que não é uma posição geográfica ali Literalmente falando Mas subentende que aquele que estava da esquerda Era o filho da perdição Um filho da perdição Que estava blasfemando do Senhor Mas o que estava na direita Era uma ovelha Na linguagem dos judeus Aí ele olha novamente para Jesus E diz assim para Jesus Lembra-te de mim Quando entrar no teu Reino Qual foi a resposta de Jesus? Estar aonde? Aonde? Ah Jesus disse assim Te digo hoje Hoje mesmo te digo Estarás Emprego do verbo Futuro Comigo aonde? No paraíso No paraíso Mas o ladrão Disse que queria ir para o paraíso? O ladrão disse que queria entrar aonde? No reino Só que ladrão Não herda Reino Então ladrão Não ia para o reino Porque os ladrões Roubadores Injustos Mentirosos Maldizentes Avarentos Não podem herdar O reino De Deus Agora o paraíso O que é a vida eterna Não depende de quem quer E nem de quem corre Mas de quem ele se compadece E usa de misericórdia Porque não é você que escolhe para o céu Foi ele que te escolheu Vida eterna Vida eterna não é porque você levanta a mão E aceita Jesus E vai para a igreja É porque ele já determinou Antes da fundação do mundo Não tem o nome na testa Mas quem são Vão ouvindo a palavra E vão crendo nele Aí ele disse Te digo hoje Estarás comigo No paraíso Mas lembra-te de mim Quando eu entrar no teu reino É como se Jesus dissesse Você não pode entrar no reino Você não pode herdar o reino Por quê? Porque carne e sangue Não herda o reino de Deus Por quê? Porque quem anda nas obras da carne Não desfruta do reino de Deus Por quê? Porque para desfrutar Do reino de Deus Para reinar em vida Tem que entrar pelas características Desse reino Romanos capítulo 14 Versículo 17 Olha o que Paulo disse Romanos capítulo 14 Versículo Isso é muito profundo irmão Olha lá 14 e 17 Disse Paulo Porque O reino de Deus Não é comida E não é bebida Mas Justiça Paz E alegria No Espírito Santo Ladrão Tem paz? Não Ladrão Pratica justiça? Qual é a alegria Que ladrão tem? Eu Por isso Não desfruta do reino Porque o reino de Deus Não é comida Não é bebida Mas é Paz Justiça E alegria No Espírito Santo Quem está em paz Quem pratica justiça Vive Alegre No Espírito Santo Bem-vindo Ao reino De Deus E a sua Justiça Então O reino de Deus É uma condição É o entendimento Que eu tenho Acerca desse reino Que já foi estabelecido E eu me rendo A palavra do reino Que é a palavra Da sua graça E aí sim Eu passo a Reinar Em vida Por meio De Cristo Jesus Eu passo a ter Vida Em abundância Por meio De Cristo Jesus Agora vamos lá Para vocês não saírem daqui Nem da gravação Com a mensagem Deturpada na mente Irmão Elson Eu procuro ser Uma pessoa justa Irmão Elson Eu tenho Alegria de Deus Na minha vida Irmão Elson Eu tenho Paz de Deus Na minha vida Todavia Entretanto Eu não estou Desfrutando Dessa abundância Eu não estou Gozando Desses prazeres Que o irmão Está pregando aí De De vida Fácil De prosperidade Então irmão Elson E agora O que é que faço Irmão Elson Você resolveu um problema Que foi a questão Das obras da carne Que quem pratica Não herda Mas eu que não ando Praticando as obras da carne Por que é que eu também Não desfruto Dessa abundância De riqueza Em Cristo Jesus Vamos lá irmão Vamos entender aqui Algumas questões Para eu fechar essa mensagem Primeiramente Reino de Deus Não é sinônimo De prosperidade Financeira Também não é Miséria Mas você não pode Medir reino de Deus Porque você tem Uma conta bancária Recheada Você não pode Medir o reino de Deus Porque você tem Um carro E uma casa própria Sabe por quê? Porque agora Te mostro as provas Tem gente Que tem milhões Na conta Carros Da marca Que você imaginar E mansões Mas não podem Comer Certas comidas Porque faz mal E o dinheiro que tem A fortuna que tem Não tira a tristeza Do coração De uma depressão profunda E muitas vezes O desejo De se jogar Dos seus prédios Seus apartamentos Então que reino de Deus É esse? Então você não pode Basear o reino de Deus Naquilo que você tem Mas naquilo que você É no Senhor Tem rico Próspero Financeiramente Aí entra a teologia Da prosperidade Do sistema religioso Você tem que ter Você tem que ser empresário Você tem que Ter duas, três casas Porque isso é o reino de Deus Isso não é reino de Deus Isso é ganância Isso é avareza Porque você vai ver Muitos desses Que tem empresa Que tem carros Que tem iates Que tem isso Mas vivem uma vida Perturbada Vivem uma vida Traumatizada Vivem uma vida Tribulada Porque não desfrutam Da paz Da justiça E da alegria No espírito Agora Como eu conversava Com a irmã Na rede social Agora Agora quando você Tem um sentimento De gratidão Esqueça tudo Como diz um comediante Esqueça tudo Ih Só vai ter ovos Hoje no almoço Mas tem uma alegria Em você Que parece que você Está comendo ali É um É um Chester Paulo vivia o reino De Deus Ele disse Olha eu aprendi A contentar-me Com o que eu Tenho Sei ter abundância E sei também Padecer necessidade Em todas as coisas Eu estou instruído Preparado por Deus Tanto a ter fartura Como a padecer fome Posso todas as coisas Naquele que me importa Ah Porque a alegria de Paulo Não estava naquilo Que ele tinha Mas naquilo que ele Era A minha alegria Não está naquilo Que eu possuo Está em quem Eu tenho convicção De que eu sou Em Cristo Onde está o teu Deus Você disse que está Reinando em vida E está doente Doente é da carne Irmão Não é do espírito E tem gente Que não está doente Na carne E está doente Na alma No espírito E aí Mas e a prosperidade E o reinar em vida Meu irmão Deus te deu força Sabedoria Paz Vai à luta Que você conquista Quando Jesus disse Todas as coisas Serão acrescentadas A partir do momento Que você se relaciona Com o reino de Deus Ele não estava dizendo Que ia sair dando presente Para todo mundo não Ele disse Busque em primeiro lugar O reino de Deus Que as demais coisas Serão o que? Pronto Aí as coisas Serão acrescentadas Na tua vida Porque Deus agora Vai ficar te dando tudo Está igual a minha filhinha Que eu cheguei para ela E falei Não existe negócio De papai noel não Papai noel que dá presente Porque os pais chegaram Patrocinaram o presente E ele vai lá Fica com a fama Ah mas eu pensei Que ele não dá não Então meus amados Deus te deu Esse entendimento E as coisas Serão acrescentadas Na tua vida E ao decorrer Da tua vida Deus vai movendo Peças Nesse quebra-cabeça Trazendo a existência De coisa que você não viu Não ouviu Mas que no tempo E no modo dele As coisas vão Se achegando a você Você sabe o que é um imã Né? Pega um imã lá E joga lá O imã por si só Ele vai atrair as coisas De longe? Não Mas quando as coisas Se aproximam dele Ele ó Assim é um filho de Deus Que anda vivendo Na graça e na dependência Do pai Você é esse imã Que quando vive O reino de Deus As coisas As coisas Vão se atrair Para você As coisas vão chegar Para você No tempo E no modo de Deus Ô irmão Está difícil hoje Está uma luta hoje Continue dando graças a Deus Louvando ao Senhor Que você estima Que vai atrair No tempo E no modo de Deus A vida vai mudar As coisas Vão se achegando Se você parar Para analisar Muitas vezes As pessoas Reclamam da vida Mas querido Deus tem cuidado De nós Seja grato A Deus Independente Do dia mal Eu estou vivendo O reino de Deus É o governo De Deus Na minha vida Havia situações Na minha vida Que eu dizia Agora não tem jeito Acabou Vou desistir Mas de repente Vinha a par de espírito Eu estou governando A tua vida E as coisas começavam A fluir E aí eu começava A ver o cuidado De Deus Mas quando a pessoa É ingrata Quando a pessoa É uma pessoa É murmurenta Ela não consegue Ver a graça De Deus Tudo que chega Na vida dela É essa Esse salário Não dá para nada É ganhar isso aqui E não presta Para de reclamar Abençoado Paulo e Silas Estavam na prisão Preso lá Ao invés de estar Senhor Eu estou aqui Pregando o evangelho Senhor Eu sou crente Senhor Eu sou teu servo Senhor Eu sou teu apóstolo Mas olha a situação Que eu estou aqui Trancado Senhor Que nada Paulo não estava nem aí Paulo ficou Foi lá cantando Foi na cruz Foi na cruz Onde o dia Eu vi Não foi essa música não Tá Paulo ficou Foi lá orando Estamos nas tuas mãos Senhor O Senhor Que nos guarda O Senhor Que nos livra Silas ficou Foi lá Dando glória Aleluia E de repente As prisões Se abriram Por que? Por causa dos corações Deles Aquebrantado Não estava lá Questionando a Deus Ah por que? Por que isso? Por que eu perdi aquilo? Por que eu fiz esse investimento? Por que aquilo não deu certo? Por que a minha filha Casou com a pessoa Que eu não queria? Por que o marido Foi embora? Deixa a praga Embora Viva Cristo Viva o reino Amém irmão? Sejam bem-vindos ao entendimento do reino de Deus Graças e paz